Magnus e Corinthians, Corinthians e Magnus, um dos maiores clássicos do mundo do futsal. E pra uma ocasião especial como essa, o Ricardinho escolheu ir de terno. Chegando com classe ao gol sala pró da semana, o ala do Magnus fez isso aí contra o maior rival. Um golaço elegante de letra, que ajudou o Magnus a vencer o timão lá no Parque São Jorge. O Ricardinho tava jogando de terno e fica com o prêmio gol sala pró da semana, bem demais papai!